Olha, agora é a vez da Toque de Alvorada, que eles trabalham com moda feminina e moda masculina, certo Natália? Tem bijuteria, tem lingerie, tem moletom baratinho, baratinho, e eles estão facilitando em duas vezes sem acréscimo, certo? Vamos começar por aqui, não, vamos começar por aqui, por aqui, por aqui. Lingerie, qualquer peça, 990 cruzeiros, qualquer peça, olha, calçonas de algodão, calçonas de lycra, calcinhas, tá? Qualquer uma, 990 cruzeiros, olha, a peça, você vai encontrar de tudo aqui. Não, como é que é? É sutiã, mas qual é o lado? Ah, tá aqui, 990 cruzeiros, tá? Qualquer peça e tem um montão, 990 cruzeiros a unidade. Aqui, olha, moletom, então nem se fala. Primeiro, blusa e moletom, com capuz, felpada, 4 mil cruzeiros, tá? Essa outra aqui, olha, gola polo, 4 mil cruzeiros. Essa outra, gola careca, 4 mil cruzeiros. Essa aqui, 4 mil cruzeiros. Essa outra lindona, felpada, olha, que bonita, 4 mil cruzeiros. Qualquer blusa de moletom, 4 mil cruzeiros. Se você quiser fazer um conjunto, vai gastar bem pouquinho, ó, porque qualquer calça também por 4 mil cruzeiros de moletom. E isso fora as bijuterias. Vem andando aqui, vem aqui, vem aqui, mostra aqui, ó. Bijuterias. Qual material que você usa, Natália? Corrente, pérola, cristal, pedra brasileira e contas coloridas. Certo, o brinco, 500 cruzeiros o par, tá barato. Se você quiser pulseiras e colares, 2 mil cruzeiros. Tá bom ou não tá? Claro que tá, né? Então venha pra cá, toque da alvorada, hoje, olha, hoje até as 6 da tarde eles estão aqui pra te atender, certo? Promoção até sábado, duas vezes, sem acréscimo, meu, você não vai perder. Endereço, Rua Pinheiro, 525 Pinheiros, e também na Rua Luiz Góes, 1174, Vila Mariana. Vila Mariana vai abrir no domingo, das 9 até as 6. O telefone é 64-64-24. Com licença, chega aqui, por favor.